Estou aqui no final da Abri da Bertugelfe com a estrada de Rio Claro ou a Cispa Popemba e vou te mostrar o rescaldo de dois mutirões aqui na Bertugelfe. O descaso e o abandono da subprefeitura aqui na região, mas muito mais do que isso, a irresponsabilidade de um setor, não das pessoas, mas de um setor que deveria dar no mínimo o apoio, tá? E a logística e a efetividade aqui na região. Vem comigo. Estou aqui na Bertugelfe, altura 2585. Olha só esse buraco aqui, ó. O mutirão passou por aqui e deixou esse buraco pra trás. Continuando aqui na Bento Guelfe, agora altura 2565. Avenida Bento Guelfe, 2280. Tá aí, ó. Mais um buraco aqui na Vila. Continuando aqui na Bento Guelfe, rapaz. Tá cruel, hein? Outro de caixa. Bento Guelfe, 2660. Ciclovia. Olha lá. O mutirão passou aqui, não deu nem atenção pra esse buraco. Repito, não deu nem atenção. E aqui um ciclista pode se machucar, caindo, ou pode ir pra pista não. Estou aqui na Bento Guelfe, altura 2051. 2000, 2000. Tá aí, ó. Mais um buraco esquecido pela... Pelos dois mutirões. Esquecido. Tá aí, ó. E o perigo continua, Manu. Estou aqui na Bento Guelfe, 2090, 2070. Dê uma olhada nisso, mano. A via aqui cedeu. E o perigo de acidente aqui com o ciclista, tá alto, hein? E aqui nós estamos no meio da via. Essa é uma ciclovia que a gente chama de atípica, porque aqui o cidadão fica exposto aos dois lados. Independente da situação. Tá aí, ó. Teve dois mutirões aqui e nada foi feito. Ciclovia. Bento Guelfe. Continuando aqui na Bento Guelfe. Deixa eu cair aqui o lixo, ó. Estou limpando ali. Rapaz, ainda está ali. Rapaz. Estou aqui na Bento Guelfe, altura aqui do Alto Alegre. Aqui nós estamos pedindo ponto de ônibus. E teve um mutirão aqui no dia 27 de maio. Depois teve um mutirão no dia 10 de junho. E hoje é dia 17 de julho. Aqui, ó. Numa parada de ônibus. E aqui, isso aqui já está praticamente mais de 50 dias. E estamos aguardando a prefeitura vir tirar esse entulho. O fato é, houve um acidente aqui nesse local. Veja isso. Aí, ó. A prefeitura deixa sem sinalização. Aí, ó. Aí, ó. Como é que está isso daqui, ó. Não pode ficar assim. Sem sinalização nenhuma. É a prefeitura isso daí, ó. Ó o acidente que causa. Aí, se ele não parou, tinha atropelado o cara. Está vendo? Aqui na Avenida Bento Guelfe isso daqui. É isso, cidadão. A gente faz nossa parte. O que a gente está fazendo é a prefeitura. Isso aqui a gente sabe que tem um tempo de maturação para secar. Depois vem a prefeitura e faz a parte do asfalto. Recolocar o asfalto. Mas o fato é, está aqui ainda esse pé, essa situação. 50 dias depois de dois mutirões. Ainda continua aqui. Tá? Isso, sem sombra de dúvida, podemos chamar de... Irresponsabilidade da sua prefeitura. Aí, ó. Estou aqui na Bento Guelfe. Depois daquele ponto do som do Alto Alegre, estamos aqui no segundo. Aqui também houve um acidente. Com um ônibus, porque da via. E olha só. Dois mutirões passaram por aqui. A gente denunciou. E não fizeram... Nada. Continuando aqui na Bento Guelfe, rapaz. Estão aqui na Avenida Bento Guelfe. Com a Hageb Shoff. Como você viu... A prefeitura esteve aqui fazendo dois mutirões. Dois mutirões por quê? Porque no primeiro nós denunciamos que foi um mutirão fake. O segundo... Também podemos dizer, pelo que vimos hoje, mutirão fake, porque o mutirão é feito para você zerar todas as pendências ou deixar aquela coisa simples de fazer. No máximo, uma ou duas coisas para fazer. E aqui o abandono dos casos é cruel. Não estamos criticando a prefeitura, nem criticando o funcionário. Mas o fato é, alguém está sendo irresponsável com esses mutirões que tem todo final de semana nesse ano. E o prefeito é que vai tragar esse fato, porque a gente não está preocupado com o que estão falando ou o definido de fato. A gente está preocupado com o prefeito, porque o prefeito sabe que tem que ser feito. E o prefeito cobra. É alguém lá embaixo que não está fazendo. E eu estou mostrando para você que realmente não estão fazendo. Isso é fato, é retrato, é registro. A Avenida Beto Guelfi, completo. Dê um like nesse vídeo. Juntos. A nós.